Me responde aqui uma coisa, atualmente tem coisa mais rara do que receber uma carta? Acho que não, né? Hoje em dia é só digitar, dar um clique e pronto. O e-mail chega do outro lado do mundo em segundos. Mas durante muito tempo eram as cartas que levavam e traziam notícias de quem a gente mais gosta. Seja de amigos, família... Durante 30 anos, o artista plástico Servo Luiz Emeraldo e o arquiteto Alex Nicolaev se corresponderam através de cartões postais. Todos esses anos de amizade e brincadeiras resultou numa exposição que está em cartaz no Centro Cultural dos Correios. Confira. A exposição é resultado de 30 anos de comunicação via cartão postal entre o arquiteto Alex Nicolaev e o artista plástico Servo Luiz Emeraldo. Ao todo, 150 cartões estão expostos, menos da metade dos que passaram pelas mãos dos carteiros. A ideia de mostrar os postais veio da filha de Servo, Luana Esmeraldo, que selecionou as peças que estão expostas no Centro Cultural dos Correios. A gente gosta de deixar bem claro que é uma homenagem aos Correios, especialmente ao carteiro, que teve, acreditou, levou isso a sério e entregou essas correspondências. Nunca faltou nenhum, eles nunca sentiram falta de nenhuma. Então, acho isso interessante. A distância e a dificuldade de comunicação na época levaram os amigos a começar esta criativa troca de experiências, que acabou virando uma brincadeira. O diferencial da exposição é a arte desenvolvida nos cartões postais. Pinturas e colagens dão cor e brilho ao material. Além disso, também trazem diversão aos apreciadores. E é a brincadeira estampada nos cartões que chama a atenção do público. Eles brincam com muitos elementos, elementos do cotidiano, tanto no material, como nos desenhos, nas colagens. E são muito irônicos, né? Você vê e você tira o sorriso do rosto mesmo, porque tem coisas que são sacadas, são ideias boas, são coisas engraçadas, divertidas, que era troca entre amigos, né? A sensação de André ao visitar a exposição é a mesma que o búlgaro Alex Nicolae F. sente ao ver os postais. Eu estou me divertindo muito, estou vendo as pessoas sorridentes. Que elas descobrem essas coisas jocosas, essas coisas bem-humoradas. Essa exposição levou um bom humor de um para o outro. Você não vai encontrar nada trágico, a não ser umas censuras, umas críticas ao desmatamento, esses desrespeitos. Correspondências curiosas com bom humor, feitas de material leve e muitas vezes reciclado. Este cartão postal, por exemplo, feito em bloco de madeira, chama a atenção. Já este outro tem o formato de um cheque. Os assuntos dos cartões variam, vão de temas particulares a fatos políticos da época. Os cartões postais começaram a ser trocados em 1981, durante a 16ª Bienal de São Paulo, onde havia uma sala dedicada à arte postal. Mas quem pensa que essa troca de correspondências acabou, está enganado. Enquanto houver correio, vai pelo correio. Mandar e receber cartão ainda é a melhor diversão. Os artistas serão homenageados pelos correios. Um selo com o rosto deles deve ser confeccionado em breve. A exposição também espera atingir o público infantil com visitas guiadas e material para as crianças produzirem arte postal e enviar posteriormente. A exposição correspondência está em cartaz até o dia 3 de julho, no Centro Cultural dos Correios. O endereço é Rua Senador Alencar, número 38, no centro da cidade. Mais informações pelo telefone 3255-7262. A gente vai ficando por aqui. Outras notícias no Repórter Brasil, às 9 da noite. A equipe do Jornal da TVC deseja uma boa noite para você, um ótimo feriado. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30. Não esqueça, até lá! Música 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 Música